Oi pra você que acompanha o Momento Manaus. A segunda edição desta quarta-feira está começando. Que tal ajudar o próximo doando alimentos, roupas, material de higiene ou produtos de primeira necessidade? O drive-thru solidário montado no estacionamento da sede da Prefeitura, no bairro Compensa, funciona de segunda a sexta-feira, de 9 às 13 horas. Os itens arrecadados são destinados a pessoas em situação de rua, atendidas em três espaços de acolhimento mantidos pelo município. A vacinação contra a influenza, direcionada para portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, continua sendo realizada pela Prefeitura e segue até o dia 30 de abril, cumprindo o calendário baseado na letra inicial do nome. Amanhã, até às 16 horas, serão imunizadas as pessoas com nomes, iniciando com as letras H, I, J, K, L. O calendário e os postos de vacinação podem ser acessados em censa.manaus.am.gov.br E como parte das medidas econômicas adotadas pelo Prefeito Arthur Virgílio Neto, até o dia 30 de junho, os contribuintes com débitos tributários junto ao município poderão realizar o parcelamento das suas dívidas via portal Manaus Atende, por meio do endereço eletrônico manausatende.manaus.am.gov.br. Estão habilitados parcelamentos para débitos de exercício anteriores do IPTU, ISS, Alvará e multas por infração tributárias. Outras notícias sobre a nossa cidade você encontra no portal da Prefeitura e aqui nas nossas redes sociais. Voltamos amanhã com o Momento Manaus 1ª edição. Até lá!